Vamos lá então para a parte 2, veja agora está funcionando, não está mais piscando, está detectado aqui, aqui está a aceleração, enfim, incrivelmente centrado. Tem uma pequena falhazinha, mas se entrou bem, quase não falha, mas enfim, não, essa pequena falha não interfere, o que é interessante é isso aqui, como eu vou explicar para vocês, é o seguinte, metralhadora, aqui é motossera, pulo, aqui é o botão de cá, e land, que é queda quando você chega ao chão, no caso que você está no ar, aterrizagem, temos mais aqui, nesses botões aqui, mas eu não vou conseguir com uma mão só, então, enfim, mas é bem parecido no caso, e também dá para, neste shift aqui, ele vai trocar as opções, que tem mais opção no caso, mas enfim, depois temos o vento no caso, da interpretação do vento, um torpedo, um torpedo, um RPG, um canhão, um shotgun, e outros tipos de armas aqui também, né, mas, mas aqui eu vou usar, para mostrar como funciona, essa aqui, a machine gun, lembrando que continuo usando o mouse sem fio, veja, cadê o mouse, está aqui, olha ali, falta o decalo do mecânico sem fio, se alguém quiser me enviar de presente, eu aceito, vamos lá, vamos lá, para o combate, este jogo aqui, recomendo muito, vamos fazer um combate rápido, eu não sou muito bom nisto, não, então, eu vou, enfim, deixar como está, isso aqui é glitch de computador, que é muito rápido, e o jogo não está preparado para um processador tão potente, então, ele vai fazer essa pisarice aqui, ele vai ficar extremamente rápido, mas, se o PC é mais fraco, isso aqui não acontece, não, dessa velocidade, mas, enfim, depois, no gameplay, pelo menos, não, não fica assim, enfim, eu vou dar um ok aqui, e vou iniciar, vejam, como isto aqui é interessante, eu vou deixar acelerado, o momento, não estava esperando por essa, não estava esperando por essa, mas, enfim, vou só salvar o meu nome aqui, enfim, está ali, 120 pontos, eu bati no avião, mas, que coisa, é que, enfim, jogar com a mão só, você não tem o controle do acelerador, então, mas, enfim, vamos tentar mais uma vez, se nós conseguíssemos derrubar o primeiro avião, que está sempre aqui, aqui no meio, quando ele aparece, e que o metralhador não está fazendo barulho, não está duro, enfim, agora resolveu o metralhador não fazer isso, não, mas, enfim, coisas que acontecem só quando você vai gravar, porque isso aqui não acontece, mas, como deu para ver, está funcionando, isso aqui é muito massa de jogar, ele foi, enfim, acho que deu para mostrar bem, né, mas, enfim, é isso aí, valeu, galera, essa era, essa era a parte 2, para mostrar que estava funcionando de verdade, e agora, por que que a metralhadora não, e eu vou morrer ainda, cara, estou me destruindo aqui, é tudo culpa da metralhadora que não funciona, mas, é isso aí, vamos acabar isso aqui de uma vez, embora, nossa, recorde, agora, enfim, é isso aí, galera, vou mostrar como estava funcionando o negócio aí, e, dá para mostrar outros jogos também, mas, enfim, né, isso aqui, e se quiserem mandar um teclado mecânico sem fio, agradeço, não que eu não goste disso aqui, isso aqui, é um teclado de coleção, cara, Windows 98, original, da época, no caso, né, e era brasileiro, enfim, sai daqui, pendrive, muito bonito esse teclado, só falta ser agora, como eu falei, um teclado mecânico sem fio branco, nesse mesmo estilo, para completar com isso aqui, e daí, completo, é isso aí, valeu, galera, tchau, tchau.